E a colheta do pai tá assim hoje, ó. Aqui, colhi na horta hoje o que? Colhi salsinha. Olha como que eu faço, gente, ó. Veja como que eu faço. Aqui, ó, aqui é salsinha, sabe? Veja, ó, salsinha e cebolinha. Veja como que eu faço pro consumo de casa. Eu, eu levo, ó, por exemplo, eu tirei dois, dois pacotes de salsinha. Um eu vendo. Tirei dois pacotes de cebolinha. Um outro eu vendo. Que é pra o consumo. Que é pra despesa, quer dizer, a despesa do gasto. De semente, trabalho. E aqui eu já, eu já colhi uns, aqui deve, eu já tirei um quilo de quiabo. Um quilo de quiabo, já vendi. Aqui eu acho, como tem mais quiabo em casa, eu acho que eu vou tirar mais um quilo. É muita coisa, ó. Muita coisa pra mim. Eu vou tirar, aí eu vou tirar o quê? Dois quilos de quiabo, vender. Já vendi um. Eu vou tirar mais um. Assim que você tem que fazer na sua hortinha. Não depende só disso, das vendas da sua horta, mas você tem que fazer isso pra você tirar o dinheiro da semente. Semente, adubo, tudo que você precisar, sabe? Isso aqui é uma coisa que você consegue vender. Eu acredito que você consegue vender em qualquer lugar. Qualquer bairro que você morar, como é fresquinho, as pessoas compram, sabe? E aqui, ó. Olha como que tá a minha nossa mostarda, ó. Minha nossa mostarda, ó. Aí nós vamos sair daqui. Eu vou mostrar também pra vocês a plantação de abóbora que eu fiz aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz o teste das sementes. Eu comprei a abóbora e fiz um teste nas sementes. Venha ver. Dessa vez, eu preferi, eu resolvi fazer o teste. Tá vendo, gente, ó. Porque essa abóbora aqui, ela é ouro. Aqui, essa abóbora é ouro que eu plantei aqui, ó. Eu fiz o teste. Eu comprei a própria abóbora. Agora eu encontrei dela aqui. Mas semente não conseguem encontrar, não. Aí eu lavei. Eu lavei a semente e coloquei no sol e fiz o teste se ela ia nascer. Tá vendo? Assim, já pega as dicas como que eu faço, gente. Pra vocês aprenderem cada vez mais. E nasceu. Graças a Deus, nasceu. Tá vendo que maravilha? Aí agora eu sei que ela nasceu. Agora eu vou samiar o restante. Vou samiar em todos os escanteiros aqui pra cima, aqui, ó. Tá vendo? Esses escanteiros são trabalhados com matéria orgânica. Aonde que eu já plantei aqui, eu falei pra vocês que eu plantei que ela deu de 28 quilos por aqui, ó. Tá vendo? Esses escanteiros aqui, ó. Onde vocês estão vendo aí a plantação é tudo feito com matéria orgânica. Aí é onde que eu vou plantar a abóbora. E olha como tá ficando. Lembra? Quem me segue aí há um tempinho viu eu fazendo esses escanteiros. Eu falei que ia cobrir. Tá vendo que lá eu ia afrentar a telha, ó. Eu não quero que quem venha de cá do lado de cá assim, ó. Ó, do estacionamento. Por exemplo, chega a gente no estacionamento. Aí vai vir não dá de frente com essa telha que é o canteiro. Eu quero que dê de frente com o verde. Esse verde maravilhoso. Tá vendo, gente? Como o espinafre ele cobre eu quero todo coberto assim, ó. Tá vendo? Que maravilha. Ele tá forrando tudo, ó. Isso é porque eu venho tirando eu fico tirando, ó. Pode ver que eu já vim colhendo muito senão já tava todo forrado. Aqui olha o que que eu vou fazer aqui, ó. Aqui é alho poró. Só que esse alho poró ele é do pequeno não é do grande. Você acredita que tem muita gente aqui que não conhece o alho poró, gente? Dá pra acreditar? Ou aí quem quer assistir esse vídeo também não conhece o alho poró? Deixa nos comentários eu também não conheço. Isso aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês. Sem falar que meu bolso tá cheio de quiabo, gente. Olha aí. Olha só como tá meus bolsos, ó. Cheio de quiabo. E nós vamos ali fazer uma colheita de de berinjela. Sabe como que eu faço com o alho poró? Eu tiro esse miolo aqui, ó. Eu descasco ele, sabe? Eu uso ele refogado no quiabo. Vai fazer o quiabo frito? É como se fosse cebola. Sabe? Aí você tira todo esse miolo aqui, ó. E você refoga junto com isso fica bom em qualquer coisa. Só que eu gosto de refogar o quiabo e o machixe. Eu tiro todo esse miolo aí na hora que eu vou refogar por exemplo aí eu não uso a cebolinha. Entendeu? Eu já não uso eu já não uso a cebolinha e nem o nem a salsinha. Entendeu? Fica muito delícia hoje à noite eu vou hoje eu vou fazer quiabo e vou fazer machixe refogado aí eu uso o alho poró. me acompanhem nós vamos ver como que está a plantação de berinjela que já está no final da eu fiz o feijão acabou o feijão aí as berinjelas já está no fim também vamos lá ver como que está a plantação de berinjela acompanha comigo gente eu vou mostrar para vocês uma qualidade de quiabo que eu ganhei a semente essa semente veio lá de Segipe um abraço aí para Segipe um abraço para o pessoal de Segipe eu sou segipano só que eu moro em São Paulo sabe eu sou segipano um abraço aí para Segipe eu amo vocês segipano qualquer dia eu estou passeando aí um senhorzinho ele mora aqui em São Paulo também no litoral aí ele trouxe essa semente de Segipe aí ele me deu essa semente de quiabo gigante diz ele que é quiabo de metro aí eu plantei que nasceu olha o tamanho disso aqui está vendo aqui gente era para mim ter triturado esse mato hoje acabou a plantação de feijão e olha eu vou triturar também as berinjelas a última a última colheita de berinjela aqui olha olha como que está essas berinjelas aqui já tem mais de seis meses esses pés de berinjela aqui isso aqui graças ao adubo eu usei o adubo aqui eu usei um super adubo aqui gente aí você fica colhendo por muito tempo se você molhar é o ano todo dando berinjela olha virou pedre de quiaba aqui aí o que acontece sabe o que aconteceu eu vou compartilhar com vocês que vocês já são vocês já fazem parte vocês já são minha família já na verdade você já faz parte aqui do meu dia a dia viu eu amo vocês e depois eu vou fazer um vídeo explicando como que eu vou fazer um pix um não vai ser três pix não vai ser vai ser baratinho mas não vai ser um um presentinho aí só para vocês ver que eu sou honesto depois eu vou fazer um vídeo certinho mostrar falar para vocês como que eu vou dar o pix para vocês eu estou prometendo eu falo eu prometo e cumpro depois vou fazer um vídeo falando como vai ser aí sabe o que aconteceu olha só eu fui triturar esse mato aqui com a roçadeira e olha como está de feijão esse feijão também nem vou catar mais olha como está de feijão gente olha olha lá na frente lá como está de feijão aí na hora que eu peguei a roçadeira eu acho que quem trabalha com roçadeira sabe que eu vou falar o que aconteceu o rato o rato roeu aquela bombinha que desafoga a máquina o rato roeu que eu vou passar a roçadeira aqui triturar todo esse mato para virar matéria orgânica para virar matéria orgânica e depois eu venho plantando fazendo as leiras sabe igual eu já mostrei para vocês está vendo tem berinjela tem berinjela para cá bastante esses feijão eu nem vou tirar mais gente está vendo como está minha plantação linda agora vamos catar mais berinjela ali aqui vamos colher mais e chega de berinjela agora eu acho que acabou já a a horta de berinjela olha minhas pitai está precisando tudo tudo arrumar está vendo está tudo no mato e agora mês de janeiro mês de janeiro vai vir tudo plantação nova aqui está vendo tudo plantação nova estou limpando vai ser agora dois tipos de plantação agora eu vou trabalhar no só orgânico puro sem produto químico sem nada sem esterco só no orgânico e sabe o que hidropônico gente eu estou muito ansioso para para montar a minha hidroponia de novo porque ela estava reformando estou reformando e olha cachinho de banana com sete meses ó dá uma olhada aqui para vocês verem que coisa maravilhosa olha gente eu fico com dó de cortar essas mamonas assim eu fico com dó de cortar olha meus cachinhos de banana que delícia cara ali também ó depois as capivaras andou comendo mas agora carregaram gente fica com Deus e até a próxima não esquece de deixar se eu gostei mês que vem final de mês aquele pix que eu vou dar com certeza depois vou fazer o vídeo e em janeiro horta nova plantação nova com fé em Deus hidropônico nossa só de falar já para mim não vejo a hora de eu mostrar para vocês como que é que trabalho maravilhoso gente fica com Deus e até a próxima fui a próxima